Olá pessoal, chegamos para mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade à lição 10, mas para isso eu preciso primeiro que você pegue o seu material, que é o que mesmo? O livro, o lápis, a borracha, o caderno e que a gente inicie fazendo um trava-línguas. Isso mesmo, vamos iniciar fazendo um trava-línguas. Se você quiser acompanhar esse trava-línguas, ele está no seu livro do Alfabetizar para o trava-lê, página 8, é o trava-línguas B, tá certo? Prestem bem atenção que eu vou ler ele para vocês. Depois vocês vão ouvir o que eu estou recitando, depois vocês irão acompanhar, recitando junto comigo, tá certo? Então veja só. Vendem-se, vendem-se barato, botas, bordados, bonitos, belas bonecas. Vendem-se bem bolos, bolas, biscoitos, birros, biboquê. Vendem-se bastante batom, batatas e barcos bem bacanas. Prestaram atenção? Vou ler mais uma vez e vocês prestem atenção, decorem e a próxima vez vocês vão recitar junto comigo, tá certo? Então vamos lá. Vendem-se barato, botas, bordados, bordados bonitos, belas bonecas. Vendem-se bem bolos, bolas, biscoitos, pirros, biscoitos, 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 bimboques. Vendem-se bastante batom, batatas e barcos bacanas. Hum, muito bem! Agora vamos vocês juntos comigo, vamos lá! Vendem-se barato, botas, bordados, bonitos, belas bonecas. Vende-se bem bolos, bolas, biscoitos, birros e boquês Vende-se bastante batom, batatas e barcos bem bacanas Parabéns, leram junto comigo Agora eu quero saber de uma coisa Quem sabe me dizer o que é um boquê? Isso mesmo, é um brinquedo infantil, muito bem Muito antigo e que se perpetua até as gerações de hoje A gente ainda consegue encontrar no mercado de vendas os biboquês sendo vendidos E o que é birros? Hum, essa eu peguei vocês É um instrumento de fazer rendas Era muito utilizado pelas senhoras antigamente Para produzir belas rendas Certo? Agora eu quero que vocês me digam A maioria das palavrinhas aí desse texto começam com que letra? B, muito bem Letra B E a letra B é? Qual, fica em qual posição no alfabeto? A segunda letra, muito bem Primeira é A Segunda letra do alfabeto é B E quem me diz aí uma palavrinha? Me será a letra B que está no texto Muito bem, bolo 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 tem duas letrinhas repetidas Quais são elas? O O Muito bem Ele aparece duas vezes E qual é a letrinha que está no meio entre as duas letrinhas O? O L Muito bem O L aqui A primeira letra é a qual mesmo? O B Muito bem Quantas sílabas a palavrinha bolo tem? Duas sílabas, muito bem Duas sílabas A primeira letra é a B Segunda O Terceira L E a última também é a letrinha O Ela aparece duas vezes A letra B A letra B A letra B representa o som B B O O A gente sabe que ele pode representar Dois sons O e o som aberto O som aberto e um som fechado A letrinha L Qual é o som que ela representa? L 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 Laranja A língua da gente L L Dobra Type A pontinha this Linux L Cris L L L L L L L L aprender mais um detalhezinho que tem na carta de caixinhos dourados que nós lemos na aula anterior. Vocês observaram o finalzinho da carta? Bem aqui, ó, bem aqui, esse finalzinho? Nesse finalzinho aqui da carta, ele diz assim, ó, PS tem a letra P, pontinho, e depois vai vir a letra S. Bem assim. E mais um pontinho. Depois vem dois pontinhos e um testinho. Por que que isso caiu lá depois que cartinho dourado se despediu, mandando um beijo, assinou a carta, ela foi lá e colocou isso. Isso, ó, PS significa pós, escrito, tá certo? É quando a gente tá escrevendo um texto e depois que a gente se despede, a gente lembra que faltou falar alguma coisa. Aí a gente vai lá e coloca PS e coloca o que foi que nós esquecemos de colocar no textinho de colocar no textinho que nós estávamos fazendo acima. O que foi que a gente esqueceu de comunicar. A gente faz isso pra que a pessoa que recebeu a carta saiba que aquele acréscimo ali foi feito por nós, ou seja, por quem escreveu a carta. Que a pessoa apenas esqueceu de colocar isso no meio ali do textinho, então quando ela lembrou ela já tinha assinado a carta. Então ela foi lá, coloca a sigla, PS é uma sigla, que é pós-escrito, é uma sigla pertencente a uma outra língua, a gente coloca isso e faz o nosso textinho, certo? Agora vamos colocar o nosso livro lá na página 113. Nós temos aqui a questão de número 8, ela está aqui no quadro, vocês têm aí também no livro de vocês, a questão de número 8 é essa onde tem esses três rapazinhos aqui. O nome do primeiro é Pedro, o nome do segundo é Marcos e o nome do terceiro é Vitorino. O que é que a questão que aqui a gente faça? Marca um V no nome que começa com V. Quem foi aí que começou com V? Pedro, Marcos ou Vitorino? Pedro, Marcos Vitorino. Quem foi que começou? Muito bem, Vitorino. Então, no quadradinho que tem aí logo do ladinho do desenho, vocês colocam a letra V, certo? Vamos à nossa próxima questão? Então, vamos lá. A nossa próxima questão está na página 114. Vamos lá. A página 114 pede para a gente ler com entonação. Vamos ler juntos a primeira frase que está aqui, a do quadradinho laranja. Página 114, questão 14, faixa laranja. Vamos lá. As aves vivem voando. As aves vivem voando. As aves vivem voando. Vocês perceberam que nós temos aí uma sequência de frases, cada uma terminada com um sinal gráfico diferente, um sinal de pontuação diferente. Nós temos aí a exclamação, nós temos aí a interrogação e nós temos aí também o ponto. Interrogação, você já sabe, pergunta as aves ponto, afirma, as aves vivem voando. Já a exclamação, ela admira, as aves vivem voando, vivem voando. Ela está admirada, mas ele também representa espanto. é o sinal que a gente utiliza naquelas frases que vão demonstrar algum tipo de sentimento. Certo? Agora vamos para uma outra questão? Vamos lá? É a questão 18, ela está aqui no quadro. Questão 18, ela fica lá na página 115, do ladinho da frase que a gente acabou de ler. Certo? É essa questão aqui. preste atenção nas palavrinhas que tem aí. Eu escolhi dois grupinhos, dois pares, para a gente ver aqui. Olha lá. Vamos ler e vamos aqui comparar essas duas. Falar o que elas têm aqui em comum, quer dizer igual e o que elas têm diferente. Certo? O primeiro pazinho. Feio, veio, o que é que tem aqui? muito bem, uma troca de letra. Aqui eu tive no início a letra F, aqui eu tive no início a letra V, o final delas, mesma palavra, eu, eu, feio, veio. Trocando uma letrinha, eu tive uma palavra com um outro sentido. Feio, eu estou falando aqui, e aspecto físico, veio, quer dizer que alguém chegou, alguém veio até a mim, alguém veio para a aula. Vamos à próxima? Fala, vá lá, e agora? O mesmo jeito, muito bem, eu tenho aqui uma palavra iniciada com F e aqui eu tenho uma palavra iniciada com V, porém, a finalização são as mesmas letras, ou seja, nós mudamos, aqui, trocamos uma letra, trocando uma letra, a palavrinha já mudou de sentido, de fala passou para vá lá, falar, emitir som, pronunciar uma palavra, vá lá, vá lá, é um buraco que se cava no chão, é um buraco aberto no chão, chamamos de vá lá, certo? Se a gente muda uma letrinha da palavra, ela muda de som, se a gente muda um sinal na palavra, ele também vai ser, a palavrinha também vai ser modificada, é importante prestar atenção na escrita das palavras, tá certo? Vamos agora a página 117? Vamos lá, na página 117 eu tenho a questão 25, preste atenção nessas palavras aqui, havia, a próxima palavra é avião, avião, a outra é no ovos, nós agora vamos construir uma frase, como é que eu faço? primeiro eu leio palavra por palavra tem a percepção do que ela está querendo comunicar e aí eu arrumo essas letrinhas que estão embaralhadas construindo a minha frase, havia avião no ovos, como é que eu vou colocar? Muito bem, havia ovos no avião, pronto, utilizo o sinal de pontuação porque as frases elas precisam ser terminadas com o sinal de pontuação, a pontuação é o sinal do que a minha frase parou ali, havia, ovos no avião, foi assim que a minha frase ficou, certo? Eu leio cada palavra, penso que sentido essa frase está me dando para eu assim ordená-las e construir uma frase com sentido, as frases elas precisam ter um sentido, ou seja, elas precisam comunicar algo, quando a gente lê uma frase a gente já tem que saber o que é que ela está transmitindo, certo? Vamos agora ver o que vocês irão fazer em casa? Vamos lá, vocês irão dar continuidade à construção dessas frases com a ajuda do seu responsável, questão 25, página 117, eu tenho aqui a segunda faixa e a terceira faixa para vocês construírem a frase com as palavrinhas que estão nelas. depois eu vou fazer o que? Caligrafia e grafismo. Página 77, vou fazer o treino da escrita correta da letra S. Como é que faz? Ou letra S complicada, né? Ó, desceu, virou, ela lembra um sapo, S de sapo e a letrinha vai lembrar um sapo. Mais uma vez, ó. Começa aqui, ó, parecendo a patinha do cachorro descansando. Sobe e vai fazer o que? Vai descer, ó, começou aqui, subiu, virou, desceu, vai virar mais uma vez e volta. Ah, eu tô com dúvida de como é essa grafia da minha letra S. Sobe, vira, desce, vira. Tô com dúvida ainda. Vou observar o que a seta tá me dizendo. Olha, as setas aqui mandou subir, mandou virar, mandou descer, dou virar novamente e pá, deixar uma pontinha. Vou treinar no pontilhado, sem pontilhado, na frase, depois vou passar para a página setenta e oito e treinar palavrinhas iniciadas com a letra S maior. Certo? Esse foi o nosso encontro de hoje e espero encontrar vocês aqui no próximo. Beijos e até breve. Tchau. 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 Tchau.